Olá e sejam bem-vindos a mais um Herói de Papel. Hoje eu vou demonstrar mais uma vez como limpar canetas tinteiras de diferentes tipos para fazer um trabalho melhor do que aquele vídeo que eu fiz há um tempo atrás que foi bem completo, bem amador. Não que esse vídeo seja mais profissional do que o outro, mas desde então eu recebi bastante feedback de você, então eu decidi gravar mais um. Só que eu perdi o começo do vídeo, eu rearranjei a posição da câmera e a primeira parte da filmagem se perdeu, então estou gravando isso aqui. Ah é, eu filmei aquilo antes de fazer uma cirurgia na mão, depois eu falo sobre isso em outro vídeo. Então você vai me ver com as duas mãos inteiras ao invés de que nem agora com a mão em fachada. Eu limpei, eu deixei de propósito, eu enchei de tinta e deixei a tinta acabar e deixei as canetas por dois meses, acho que uma delas por um mês, as outras quatro por dois meses no canto sem limpá-las de propósito para a tinta secar, para eu ter mais trabalho, relativamente falando mais trabalho para limpar as canetas, para demonstrar como fazer quando a tinta seca na caneta. Então uma delas, a primeira que eu começo é essa Pilot Metropolitan, que se desmonta completamente, é a que você vai me ver no começo da segunda parte do vídeo, em que eu estou na minha, na pia da cozinha para limpar. Aí tem uma, essa aqui é uma lame vista, uma lame vista, ela é de plástico, tem uma Monteverde Artista Cristal, eu acho que eu chego a falar o nome delas, essa desmonta, essa desmonta, mas ela tem alimentador transparente, tem o feed transparente, então é mais chatinha de limpar. Também essa Conklin Dura, essa é a DuraFlex, Conklin DuraGraph, só que com uma pena diferente. E essa Jinhao 599 também, que eu falei sobre ela no final, eu precisava de uma caneta que não saísse a pena alimentador. No final ela sai, tá? Só que eu demonstrei como limpar, como se não saísse, como se sua pena não saísse. É isso, acho que até mais informação do que precisa, alguma dessas informações eu vou repetir no vídeo. Mas só para ter certeza que ficou claro o que eu vou falar a partir de agora. Estamos de volta com a nossa programação normal, agora tá muito mais fácil de eu ver o que eu tô fazendo, enquanto eu faço. Então tá sujo pra caramba isso aqui. Vou jogar na água. Simples assim. A maior parte das tintas, por mais que isso aqui tenha ficado um ou dois meses grudado aqui, sem tinta, é só você passar uma água boa. Se você quiser ter absoluta certeza de que aqui na sessão frontal, por exemplo, tá? Na sessão, né, de onde você segura. Na sessão, como é que chama isso aqui? Sessão da pena, sei lá, na parte da frente onde você segura aqui. Se quiser ter absoluta certeza que tá limpo, você pode pegar detergente num cotonete e esfregar aqui. Mas eu sei por experiência que isso aqui tá limpo. Isso aqui é um pouco mais complicado, não tem como eu desmontar pra chegar aqui dentro e tá tão sujo de tinta nas latas. Olha só que bonito que ficou. Só deu girar e voltar. Ficou uma marquinha de tinta. É, então isso aqui eu uso a seringa. Eu encho a seringa, deixa eu pegar uma caneca, essa caneca tá ali, tá. Eu vou encher ela de água. Deixa eu ver. Espirro, tinta lá. Tinta, espirro, tinta. Espirro a água aqui até sair limpo. De novo. Tintas são bem concentradas, então parece que tinha um monte de sujeira aqui, né, mas era só aquele restinho de tinta que fosse feito pra fazer essa água ficar violeta desse jeito. Também tem o fato de que a água evapora através de plástico. Nenhum plástico é completamente impermeável. É o que faz com que se você comprar uns cartuchos de tinta bem velhos, eles vão tá menos do que cheios, porque a água evaporou. Mas os sólidos da tinta ficam lá. Geralmente o pessoal que compra cartucho velho, que acha alguma marca de tinta velha, só reidrata eles, só completa com água de volta. Eu acho que tá bom. Deixa eu tentar mais uma vez. Eu não sei se dá pra ouvir no fundo, mas tem uma criançada jogando bola aqui do lado do meu muro. Sempre tem. Eu acho que eu não tenho uma gravação aqui, não tem barulho ambiente. Faz parte da vida. Muito bem. Deixa eu inspecionar aqui. Passar um pouco de água do lado de fora, porque eu acho que posso tá sujando aqui com a minha mão. Deixa eu... Detergente aqui pra tirar toda a tinta que tiver que sair da minha mão, vai sair agora. Aí eu não tenho que me preocupar em manchar o que eu tô usando e não saber se tá limpo ou não. Vamos ver. Geralmente eu fazer assim, se bater lá na pia e ainda tiver umas manchinhas de tinta, é porque tá sujo ainda. Olha, tem sim. Tem um pouco de sujeira aqui assim, ó. Nessa... Onde tem o... Essa junção que impede que as bolinhas caem. Muito bem. Isso é o que eu queria acontecer. Se eu achei que fosse acontecer com a pena, mas aconteceu com o conversor. Isso é ótimo. Então você vai pegar uma vasilha qualquer. Você vai colocar água. Deixa eu encher isso aqui. Só pra ter certeza que tá cheio da água aqui dentro. Olha, só de colocar mais água já tá saindo. Acho que eu vou tentar mais um pouco, peraí. Hum, agora sim. Muito bem, vou pegar uma vasilha de água e vou deixar aqui dentro. Se eu tenho certeza que tá cheio da água... Tá cheio da água, senão não vai afundar, né? E deixo lá. Eu vou ter que fazer a mesma coisa com uma dessas outras duas canetas aqui. Mas antes, vamos pro conversor. O conversor tá sujo ainda. Só de eu pegar nele, já saiu um pouco mais de tinta. Aí, para o conversor, eu pego a minha escova de dente velha e esfrego. Se você quiser ter absoluta certeza, pega um pouco de sabonete líquido. Eu prefiro sabonete líquido na detergente. Eu tô usando detergente aqui agora pra dar uma pia, mas... Sabonete líquido é mais... É menos agressivo, né? Porque é pra usar na pele, pra usar na mão. Então, eu esfrego. Eu escovo, basicamente. Eu escovo o conversor. Em todas as direções, pra entrar bem dentro de todas as gritinhas. E já dá pra ver que ele voltou à cor normal. Se você quiser ter certeza de que não tem nenhuma tinta lá, a gente pega um pedaço de papel toalha... E aperta o pedaço de papel toalha no conversor, pra tirar o restinho de tinta que tiver. Se houver, vamos ver se tem. Olha, ainda tinha um pouquinho na bundinha aqui. Eu não esfreguei na bundinha. Tá limpo. Você quer ter absoluta certeza de que limpou? Joga na água também. A osmose vai fazer com que essa tinta saia normalmente. Mas isso aqui, pra mim, tá limpo. Isso aqui, pra mim, tá limpo também. Só... Já que eu tô com... Pra não desperdiçar essa folha, né? Eu vou colocar aqui. Geralmente, eu só coloco em cima da... Da... Cadê? Da minha toalha e deixo secar. E isso aqui também. Deixo aqui. Deixo secar. O barril, raramente precisa limpar. Só a silva, sei lá. Se você tá usando um cartucho, o cartucho estourou. O barril geralmente tá limpo. Você pode limpar ele lá de fora, porque eu sujei ele aqui, né? Só pra eu pegar ele com a tinta, né? Essa mão suja de tinta e sujou. Se não, limpa com água mesmo, com a toalha. Deixa aqui. A tampa é muito comum pingar a tinta ou evaporar a tinta por dentro da tampa. Então é a mesma coisa. A gente só joga água, chacoalha, deixa cair. Joga um pouco de água, chacoalha, deixa cair. Pronto. Se a água saiu limpo, tá limpo. Novamente, você quer ter absoluta certeza? Uma gota de detergente ou de sabão, sabonete líquido, num cotonete, esfrega lá no fundo. Vai sair o restinho de lá no fundo. Não me preocupe muito com isso não. Especialmente na tampa. Se quiser secar do lado de fora, se não. Se quiser secar do lado de dentro também, você pode enfiar lá dentro pra secar direitinho. Mas se eu não me preocupo com isso, vai secar naturalmente. Especialmente no clima seco de Ribeirão Preto, vai secar rápido. Essa foi fácil. Essa é uma caneta que desmonta toda, né? Vamos pegar uma caneta um pouco mais chata. Não a mais chata de todas. Vamos pegar uma mais chatinha aqui. Essa aqui. Essa aqui foi uma palette metropolita. Essa aqui é a Monteverde Artista Cristal. Eu acho que ela não desmonta. Vamos ver? Deixa eu tirar a tinta que tá aqui. Tá sujando. O conversor vai ser o mesmo problema. Tá sujinho de tinta. Acho que eu queria que usei isso aqui. Limine. Não lembro que tinta foi essa. Uma limine vermelha. Essa caneta, a parte da frente dela é semelhante às da Crown ou às da Zoot. Ela não desmonta. Eu acho que não. Isso aqui tá molhado já. Um pedaço de papel. Daimine matador eu acho que eu tô usando aqui. Ou Oxbla... Opa! Desmontou! Eeeeeee! Então não vai ser tão difícil quando eu pensei. Tantarã! Tantantantantantã! Haha! Eu achei que não desmontasse. Então... Mesmo procedimento. Essa aqui ficou uma meleca grudada aqui. É só esfregar a mão. Se ficar grudada é só... Dá pra ver que tem um pouco aqui ó. Tá grudado ainda, né? Você pode só esfregar a mão mesmo. Ou se você quiser usar as certas da escova. Tem até um pouquinho de sabão aqui ainda. Só pra ter certeza. Pronto. Vai pra lá. Essa é transparente então é fácil de ver se limpou ou não. Você pode ver que eu nem coloquei mais sabão aqui, né? Geralmente não precisa. É bom. Facilita a sua vida. Ou... Basicamente eu lembro dos... Dos vídeos do mundo de Bikman. No vídeo em que ele explica sabão. Sabão deixa a água mais molhada. Porque quebra a tensão superficial da água. E ela pode entrar em... Lugarzinhos mais apertadinhos. Pode... Basicamente a água ficar mais molhada. Se você não sabe do que eu tô falando. Se você não sabe o que é o mundo de Bikman. Procura no YouTube. Era basicamente um... Um programa científico. Meio que uma... Um competidor do Bill Nye Science Guy. Eu nem sei se eles eram da mesma época, sabia? Ainda não tá 100% limpo. O fato de ser transparente faz com que você veja qualquer coisa que... Tiver... Ainda tá sujinho. Muito bem. Fiz tudo o que dava pra fazer. Eu não sei se vai dar pra ver aí no vídeo. Mas ao... Virar assim. Eu vejo que no canalículo, né? De alimentação. Ainda tem um pouco de tinta vermelha. No de baixo não. Mas no de cima tem. Ahm... Então... Vai pra água. Vai ficar lá na água de hoje pra amanhã. É... Essa parte aqui provavelmente vai estar sujo de tinta também. Uia! Parece que eu matei um bicho aqui. Parece que eu tô mexendo com carne crua. Com essa cor de tinta. Bom. Ela chama Oxblood, né? Mesma coisa de sempre. Se você quiser ter a absoluta certeza, vai com cotonete com sabão dos dois lados. Pra ter certeza. Eu tô colocando aqui separado. Então... Eu geralmente... Quando eu faço muitas canetas, eu coloco os componentes que podem se confundir com outros componentes. Entre... O... A tampa e o barril. Eu tô... Caneta branca. Eu tô vendo que eu tô... Tá ficando a tinta dos meus dedos na caneta. Haha. Que meleca. Bom. Conversor vai ser o mesmo problema. Vamo lá. Vendo aqui. Ah. Hum... Parece que ficou menos tinta. Dentro. Se você quiser, você pode usar sabão aqui também, tá? A água pura faz com que você tenha mais trabalho. O sabão seria mais rápido aqui. Só que depois você tem que enxaguar bem pra não ficar sabão aqui dentro. Deixa eu ver se tem tinta aqui atrás. Ah. Tem tinta aqui. Ah. O êmbolo tá me ajudando a me mostrar onde é que... Onde é que tá ficando tinta ainda. Deixa eu colocar o êmbolo. O êmbolo a meio mastro. Pra eu ver. É. Tem um pouco de tinta grudada na junção do êmbolo com a parede. Então eu vou girando assim a... O conversor. Pra essa pressãozinha de água aqui, né? Essa pressão de água aqui. E até lá. E ajudar a limpar. Tem um pouco de tinta aqui também. Olha. Esse eu acho que limpou, viu? Esse eu acho que essa tinta é menos grudenta. Não lembro que violeta era esse. Tá escrito no caderninho que eu tenho aqui. Violeta que era esse. Esse aqui. A diamond sai mais fácil. Pra ter certeza. Eu encho d'água e... Chacoalho na pia e vejo se sai... Se sai gotinha de tinta. Ha! Tá limpo. O conversor está limpo. Deu menos trabalho do que o outro. Ok. Então... Do jeito que tá aqui, tem um pouquinho d'água? Tem. Os cutículos d'água. Você já pode usar. Você já pode colocar na caneta de volta. Se eu não tivesse, por exemplo, deixado... É... É... Não. Não. Não, gato. Não. Chegou um gato aqui pra atrapalhar. Ah, é. Fonte de água. Deixa eu experimentar essa fonte de água aqui. Ok. Ignore o gato. Hum... Essa... Esse pouquinho de água aqui não é o suficiente pra diluir nenhum tipo de tinta. Você não perceberia a diferença. Você não precisa deixar secar. Você já pode colocar na sua caneta, encher ela e sair escrevendo. Isso é... Se você quiser deixar secar também, você pode deixar secar. É que demora muito mais tempo pra secar. Tá satisfeito, Odo? Ah, não. Você tem que experimentar outra água também? Não. Outra não. Outra não. Outro quentinho. Vem cá. Vem aqui, gatão. Vem cá. Vai pra lá. Hum. Uma tampa. Parece inocentemente limpa. Vamos ver se está mesmo. Haha! Não estava. Ele parece um truque de mágica. Vou colocar um pouco de tinta aqui que ficou nesse plastiquinho. Vou mexer. Agora sim. Coloco pra lá. Ah. O barril tá limpo. Coloco aqui. Ah, ok. Então essa eu achei que fosse dar um pouco mais de trabalho, mas ela abriu. Eu vou ter que... Vamos fazer nessa aqui então. Essa aqui. A lame. Teoricamente, sai o alimentador daqui de dentro. Teoricamente, sai. Ninguém te fala que sai. Eu tirei um sem querer uma vez. Essa tinta é azul. Acho que isso aqui é algum turquesa. Eu tirei sem querer. Eu deixei a caneta secar. Esqueci dela. A tinta, basicamente, grudou o alimentador na pena. E eu puxei com tanta força que saiu junto. Daquela caneta... Eu não lembro que caneta que é. Daquela caneta, o alimentador passou a entrar e sair mais fácil. Se você fizer isso... Deixa eu ver isso aqui. Essa aqui tem? Essa tem. É uma coisa que eu esqueci. Não sei se vai dar para ver. O círculo de entrada aqui, da sessão, não é completo. Tem uma parte que é chata. Ao remover, é sempre olha. Você conseguiu remover? Olha. Para ver como estava encaixado. Eu sei que... Já mexi com essa caneta antes. Eu sei que essa parte chata, provavelmente... É a parte de baixo. Eu acho isso mesmo. É a parte de baixo do conversor. Então eu sei que a... Conversor. Do alimentador. Então eu sei que a pena vai em cima. De qualquer forma, você tenta encaixar suavemente e ver de que jeito entra. Ela vai querer encaixar do jeito certo. Mas tirou, vê como é que está. Para você lembrar. Então a lame... Essa aqui não vai ser que vai sair de jeito nenhum. Até porque não tem onde pegar. Não tem onde pegar. Não. Essa é tinta preta. Não é azul, não. Bom. A lame não sai o alimentador. Sai a pena. A pena sai. Você consegue remover a pena para limpar. Que é o mais chato. Que é onde geralmente fica a tinta. Não. É um azul muito escuro. Que é onde geralmente fica a tinta. Essa aqui também está grudada. Vou usar a minha escova de dente aqui. Dar uma esfregada aqui embaixo. Para tirar a tinta grudada. Estou satisfeito. Vou colocar para cá. Cuidado para não perder essa borrachinha aqui. Tirar o conversor. Muito bem. Não tente forçar e tirar. Não usa nenhum mecanismo. Não usa pinça ou chave inglesa para tirar não, cara. Não corre isso de estragar sua caneta não. Como é que você faz? Eu escolhi essa aqui de propósito. Porque ela é um pouco translúcida. Dá para ver bem que você tiver tinta suja aqui. Então o que você vai fazer? Essa aqui vai dar um pouco mais de trabalho. A pera tem um buraco muito pequeno. Não cabe. Eu geralmente coloco esse pedaço de mangueira aqui. Na pera. De um lado. Porque a lana encaixa aqui. Ou você pode usar esse improviso que eu fiz aqui. Que ele encaixa aqui também. Encaixa até melhor. O improviso que eu estou falando. Porque perdeu o começo do vídeo. É um removedor de meleca de nariz de criança. Que eu tirei a parte. Ele é de látex. Mas a parte da frente é dura. É um plástico duro. Não dá para usar. Então eu removi o plástico duro. Enrolei um pouco de EVA. E colei com cola quente. Eu não fiz um bom trabalho ao colar com cola quente. Não porque tem uns buracos aqui. Que você vai ver que voa. Voa água para tudo quanto é lado. Mas talvez você consiga fazer um trabalho melhor. Você enrola. E aí fica meio que uma. Um. Um. Espremedor modular. De água. Para você colocar apenas. Colocar canetas. Colocar seções. De diferentes tamanhos. E tinta. Parece que estou fazendo uma sujeira. Parece que estou manchando meus dedos. Mas. Tinta de caneta tinteiro. Sai com. Shampoo. Se você não quiser esfregar seus dedos. Eu nunca faço isso. É. Ao tomar banho. Tá vazando aqui. Não está muito bem. Selado isso aqui. Eu preciso depois passar mais cola. Ao tomar banho. Todas as tintas já saíram da sua mão. É. Com exceção. É. Tinta de propriedades permanentes. Você tem que tomar cuidado para não cair na roupa. É. E. Tintas vermelhas. Na minha experiência. Tintas vermelhas demoram um pouco mais para sair. Às vezes leva dois banhos. Para sair completamente. Geralmente. Um desses só. Se a caneta. Você acabou de usar. Acabou a tinta. Você vai limpar. Já limpou. Essa que está demorando muito mais. Porque a tinta secou aqui dentro. E ela fica mais grudenta mesmo. Por isso é sempre uma boa ideia. Não esquecer. Opa. Não esquecer as suas canetas com tinta. Agora. Até aí. Se você sabe exatamente que tinta você colocou aqui. E você vai colocar a mesma tinta de novo. Dane-se. Você pode. É. Simplesmente recarregar de novo. É. Eu. Recomendo. Inclusive documentação de empresas. Sugerem que você limpe a sua caneta uma vez a cada dois meses. A cada três meses. Mesmo usando exatamente. A mesma tinta. Eu. Estou tentando lembrar qual foi. Uma dessas marcas chiques. Que tem no Brasil. Que também faz relógio. Ah. Meu Deus. Carandacho. Não é carandacho. Agora não vou lembrar. Que eles falam no site. Para limpar a caneta a cada dois meses. Eu limpo. Sempre que eu. Que eu. Que a caneta. Que acaba a tinta. Porque eu nunca coloco a mesma tinta duas vezes na caneta. Acho que está quase hein. Então estamos chegando lá. Ó. Dá para ver. Na transparência da caneta. Que não tem mais tinta dentro. Para mim isso aqui é bom o suficiente. Você quer ter certeza? Não sei se eu foquei quando eu mostrei. Não tem mais aquele. Aquela sombra azul que estava. Para mim isso aqui. Está limpo o suficiente. Você quer ter absoluta certeza? Joga na água. Já deu tempo de mexer ali. Deixa eu mostrar. Como é que está ali. Ah. Não. Não vou mexer. Vou trazer para cá. Ó. Como a água. Já está. Fazendo uma troca. A água do lado de fora. Com a água do lado de dentro. Já está fazendo uma troca. Já está. A tinta já está saindo aqui. Se você quiser. Você pode. De tempos em tempos. Vir aqui. E trocar essa água. Ou até fazer um pouco mais da limpeza. Eu deixo isso aqui quieto. Mas você pode. A cada poucas horas. Ir lá. Dar uma olhada. E ver como é que está. E trocar a água. De qualquer forma. De qualquer forma. Depois de. De vinte e quatro horas. Vou dar uma. Fechida. Se você quiser. Para a água. Facilitar a troca lá dentro. Mas geralmente. Depois de vinte e quatro horas. Você não precisa mais se preocupar com isso. Mas enfim. Você entendeu a ideia. Deixa eu. Colocar isso aqui. Um que enche totalmente de água. Põe até um pouco. Só para. Poder chacoalhar. E ter certeza. Ah. Essa tampa está limpa. Então eu coloco aqui. Os pedaços. Que separam entre as partes. Que senão dá para confundir. Ah. Faltou. Oh meu Deus. Faltou. O conversor. Agora. O conversor da Lamy. Deixa eu ver se esse é um dos. Dos que saem. Os conversores novos. Não estão. Não estão saindo. Não estão desmontando. Tão fácil não. Os conversores antigos da Lamy. Desmontavam melhor. Ao desmontar. Não deixa o êmbolo muito para cá. Você pode quebrar ele. Coloca ele no meio. E puxa esse. Sei lá. Esse negócio de metal aqui. É. Esse é um dos novos. Esse não abre. Um dos mais. Os mais velhos. Como é que ele chamava? Os Z25? Z27? Z26? Os mais velhos. Eles saiam. Com certa facilidade. Esse aqui. Não tem nem onde eu. Colocar a unha. Para tirar. Ok. Então isso não vai ser tão fácil. Vamos. A moda antiga. Ok. Estou satisfeito com a parte da frente. Aí na parte de trás. Ficou um pouco de tinta. Talvez se eu. Trabalhar o êmbolo. Para frente. Para trás. Dentro da água. A água dá um jeito de entrar ali atrás. A água está entrando e saindo daqui. trabalhando com o êmbolo dentro da água. Ok. Descobri um jeito de fazer sem desmontar. Ok. Consegui. Então. Completamente submerso na água. Trabalhei o êmbolo umas 12 ou 15 vezes. E aí depois eu. Puxei o êmbolo todo para frente. Chacoalhei assim com força. A água saiu daqui. He he. Pronto. Ai ai. Deixa eu ver. Eu queria usar uma das que a pena não desmonta cara. Eu estava torcendo para que ela não desmontar. Vamos ver. Vamos ver o caso dessa aqui. Essa aqui é uma Ginhouse 599. Não se preocupe. Está vindo um vídeo sobre ela. Eu vou fazer um vídeo sobre a Ginhouse. Atendendo a pedidos. Então eu vou. Vamos supor que essa aqui. Será que desmonta? Eu não vou tentar desmontar. Eu não quero saber se ela desmonta não. Eu quero. Ver. Se eu consigo. Se eu consigo não. Eu quero demonstrar como fazer. Caso a sua caneta não desmonte. A primeira coisa que você vai fazer. É limpar. Oh caramba. Uh. Sai. Está desmontando tudo. Menos do que eu preciso. Vou tirar isso daqui para não. Para não perder. Pronto. Esse aqui eu limpo depois. Muito bem. Eu vou limpar como normalmente. Vou colocar aqui dentro. Estou fazendo uma molhadeira. Ok. Será que saiu mesmo? Será que está completamente limpa? Será que não tem tinta grudada? A gente viu no conversor transparente. No alimentador transparente. Que às vezes a tinta fica. Quando eu limpei. Quando eu tirei as outras. Que apenas separa. Você vê que tem tinta que fica grudada. Entre o alimentador. E a pena. Então o que eu faço nessas horas? Agora. Você vai pegar um pedaço de papel toalha. E aí você vai colocar. Em qualquer superfície. Que você tiver certeza. Que a caneta vai ficar. Dobrar mais várias vezes. Eu quero várias camadas de papel toalha. E. Eu preciso deixar isso aqui. Numa superfície. Que eu sei que a caneta não vai ser perturbada. Eu tenho gato. Então eu vou usar um copo mesmo. Eu vou colocar. O papel toalha. Bem aqui dentro. E eu vou colocar a pena. Encostada. No papel toalha. E eu vou deixar isso aqui. Por várias horas. Deixar ela longe. Vou deixar. Vou deixar por alguns minutos. Você vai ver a diferença que. Que faz já. Basicamente o papel toalha. Vai. Puxar. Vai chupar. O resto de líquido. Que tiver ali dentro. O que que tá faltando? O conversor. O conversor. Eu sei que o conversor da Genral desmonta. Desmonta tão fácil. Que desmonta até sem querer. Não é o conversor mais caro do mundo. Eu quero limpar ele sem desmontar. Porque quanto mais você desmonta. Essas peças que não são feitas para serem desmontadas. Não é que nem a. As canetas. Que foram feitas para serem desmontadas. Peças como conversor. Por exemplo. Não foram feitas para serem desmontadas. Então quanto mais você desmonta e desmonta. Mais. Sei lá. Eles vão. Laceando. Eu tô satisfeito. Não tem tinta atrás do êmbolo. Ao chacoalhar. Não cai gota de tinta lá. Então tá bom. Essa aqui. Vamos ver aqui dentro. Uh. Uau. Nossa. Não precisa nem chacoalhar. Vamos ver. Eu não encho tudo. Eu preciso de um pouco de ar. Pra chacoalhar isso aqui. Ah. Pronto. Saiu limpo. É. Tá limpo. Ok. Deixar as pecinhas todas juntas ali. Tá faltando uma caneta. Mas essa aqui também é. Também é. De desmontar. Não vai fazer diferença. Se fizer isso na frente das cabeças. Ah. Quanto tempo ficou ali? Dois minutos? Três minutos. Ah. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Olha só. Olha só. Como já diluiu bastante. Aí você pode acelerar. Daqui também ó. Não sei se dá pra ver. Como tá. Bom. Dá pra ver quando estão filmando né. Tá vendo como a tinta tá. Tá saindo como se fosse um vapor. Dali. Caramba. Filma direito. Não sei se dá pra ver. A tinta tá saindo como se fosse um vaporzinho dali. Se deixar isso aqui tempo suficiente. A tinta sai. A tinta dilui completamente ali. Aqui a gente já pode. Ajudar e dar uma acelerada aqui. Enche de água de novo. Coloca lá dentro de dentro. E deixa aí. Ah. Bom. Já deve ter dado uns minutinhos aqui. Nossa. Olha só pra isso. Só de deixar encostado aqui. Aí você pode trocar a toalha. Você pode usar o outro. Nossa. Caramba. Você pode colocar em outro lugar. E vai e deixa. Saiu até. Nossa. Manchou até o copo. E encosta a pontinha no papel toalha. Deixei uma parte que tá branquinha. E deixa lá. E com o passar das horas. Ah. A tinta vai sendo chupada de lá mesmo. Uh. Oi. Então é assim que eu limpo minhas canetas. É. Eu posso ter esquecido de algum detalhe. Se você tem alguma dúvida. Ou se você tem alguma sugestão. Se você limpa as suas canetas diferentes. Ou se você. Já encontrou algum problema. Que eu não apresentei. Cuja solução eu não apresentei aqui. É. Manda uma mensagem. Deixa uma mensagem aqui nesse vídeo. E eu tento reproduzir com alguma das canetas que eu tiver. E tento resolver pra você. Ou. Tento a sua. O seu jeito. Quero saber se você limpa a caneta de algum jeito diferente. Eu sei que algumas pessoas. Para acelerar o processo de limpeza daquele. É. Alimentador transparente. Usam. É. Água sanitária. Você pode usar. É. Certamente vai limpar muito mais rápido. Se você tem uma caneta. Digamos que essa. Essa caneta que é a Monte Verde Artista. Por causa. Artista. Eu não converteria ela em conta gotas. Porque a seção é de metal né. Ao fechar aqui. Você teria metal constantemente em contato com tinta. Mas tem muita caneta que é de plástico. Então você pode encher o tubo aqui. O barril inteiro de. De tinta. Como é que você faz. Se a tinta manchou pelo lado de dentro. Você pode usar uma solução. Com 5%. Não passa de 10%. De. Eu não passaria de 10% de água sanitária. Bem diluído mesmo. Acho que. Quanto que se usa para. Para desinfetar verduras. 2%. 3%. É. Mas eu já usei. Numa caneta minha. Numa Platinum Prep. Porque ela ficou toda manchada de roxo. Uma solução com água sanitária. Com 5% de água sanitária. E 95% de água. E sai em questão de minutos. Se você deixar mergulhado. É. Eu não gosto. Por causa do cheiro. Minha mão fica fedendo. Minhas canetas ficam fedendo. É. Mas é uma maneira mais rápida. Eu prefiro deixar ali na água. É. Ou com aquele conversor. E aquele alimentador. Prefiro deixar na água. Por 24 horas. Eu. Mas eu não gosto. Por causa. Do cheiro. É só por causa disso. Que eu não demonstrei aqui. E eu não uso. Em situações de emergência. Como o do barril. Que manchou por lá de dentro. Tem que usar. Não tem jeito. Mesmo quando luva. Minha mão fica fedida. Mas enfim. É isso. Espero que tenha gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.